Obrigado, meu querido, pela confiança, que verdade. Receitividade, essa galera maravilhosa. Valeu! Deus abençoe a cada um de vocês sempre. Sai dela! Lá em cima! Calma aí, peraí, 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 peraí! Fala, Rafa! Bom dia, tia! Bom dia, tia! Olha só! Aqui estão meus amigos que curtiram. Degas de 90, 95, Almeclu, Graça Seca. São João de Viretti, tá presente na área. Tivemos alguma rebelidade, mas hoje em dia todo mundo é união. Puxaria aí pra dar uma só. Só o tambuzão aí pra ver que vale, meu querido. 7x7 foi o meu caburi. Vê, fica, é o ok. Toda a marinha que veio pra reinar. Mas era só mais o Silva, que a estrela não brilha. Ele era banqueiro, mas era pai de família. É só mais o Silva, que a estrela não brilha. Ele era banqueiro, mas era pai de família. É só mais o Silva, que a estrela não brilha. Ele era banqueiro, mas era pai de família. E é só mais o Silva, que a estrela não brilha. Ele era banqueiro, mas era pai de família. Vamos lá! E entre das pedras, nasceu um ator. Em meu choqueiro, pode nascer um amor. Entre das pedras, nasceu um ator. Eu, que eu disse que o meu pai, pode nascer um amor. Papapapari, pariu pra pensar. Papapari, pariu pra pensar. Papapapari, pariu pra pensar. Papapari, DJ pode saudar. Tamo junto, meu irmão. Vamos sair, tamo junto. Ô, mano, o Team Preboi. O Super Super, saiu muito tempo. Bom demais, né? Yes! Palaiá, eu mexo a cabeça toda hora. Sem parar, que eu me caminhei. Palaiá, é a dança da cabeça. Que chegou, pala, pala, pala. A Rocinha diz que a venga tem que acabar. O pali preferido, pra curtir e pra dançar. Mas a Rocinha diz que a venga só tem que viver desse jeito. E dança, dança. Dança, dança, dança da budinha. Eu quero ver você morando. E dança, dança. Dança, dança da budinha. Eu quero ver você morando. Eu quero ver você morando. União de Vicente é o de Vicário. E o Morro do Galo. Morro do Engenho. Morro do Engenho. Morro do Engenho. E o Morro do Engenho. Morro do Engenho. Eu quero ver você morando. Arruma confusão Me desculpa, meu amigo Preste atenção Nevidades de gatilha No meio do salão Não arrume confusão Não vale a pena, não Irmão Que isso, moleque? E violência, não Irmão Fale com isso Que isso, cara Ah, não foda Comecei envolvendo, então peguei essa meta toda Bom demais, né, cara Melhor fã do que as pessoas Gente, Deus abençoe A caralho de vocês, obrigado por tudo Tudo, 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 tudo É em cima Obrigado, rapaz Deus abençoe Obrigado Eu vou pedir pra você voltar Eu vou pedir pra você ficar Eu te amo Eu te quero bem Eu vou pedir pra você me amar Eu vou pedir pra você gostar Eu te amo Eu te adoro Tira o cão do chão Vai, vai, vai Eu vou pedir pra você rar Eu vou pedir pra você rar Eu vou pedir pra você rar Eu vou até a nossa E eu vou te abrir Mas eu vou pedir pra você rar Eu vou tirar Isso aqui é o inferno E de calcão ninguém Eu não quero ninguém Vamos lá, vamos lá, vamos lá Canta, canta e vem Me espero para dentro que você vem Não te preocupa Essa vida foi ninguém porque eu te amou Eu, eu te quero bem Acontece, acontece Acontece que na vida a gente tem Ser feliz, ser amado pra alguém Porque eu te amo Eu te amo Tira o pé do céu Vai, vai! Vai ter uma ligera Vai, 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 vai Vai, 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 vai E agora a gente ama Obrigado Se quer a paz, se quer a paz E de jeito maneiro E Deus te abençoe a todos E de calcão ninguém Eu te amo O que você está